do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Hoje a reunião vai ficar a cargo do setor de Oncologia e Mastologia. O professor Francisco José Cândido dos Reis vai falar para a gente sobre a atualização na investigação e tratamento do câncer de endométrio. Obrigado, Francisco, por ter aceitado estar aqui junto com a gente e atualizar a gente nesse tema. E se você quiser compartilhar... Tá ótimo, entrou já. Sou eu já? Se você quiser começar, pode começar. Bom dia, Júlio. Bom dia, pessoal. Eu vou comentar com vocês nessa próxima meia hora um pouco sobre os aspectos mais atuais da investigação e do tratamento de mulheres com câncer do endométrio. A ênfase da apresentação é sobre como fazemos no nosso serviço, no nosso ambulatório, no nosso centro cirúrgico, e como nós recomendamos que se faça a condução desses casos. O primeiro ponto, o câncer de endométrio, a gente tem hoje no nosso país cerca de 6.500 casos diagnosticados a cada ano. E um aspecto bastante relevante é que o Brasil é hoje o terceiro país do mundo onde a incidência dessa doença mais cresce. Nós ficamos atrás só da África do Sul e do Japão. Esse é um aspecto que tem bastante relação com a mudança no estilo de vida da população, principalmente no que se refere ao aumento da prevalência de obesidade e redução da fertilidade, que são notórios no nosso país e praticamente em todas as regiões. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, a prevalência de obesidade na população brasileira já era em torno de 10, 12%. Hoje já alcança 20% da população e provavelmente nos próximos anos isso aumentará ainda mais, por todas as estimativas que a gente tem no momento. E essa é uma doença relacionada a esse aspecto. É uma doença que tem na sua origem ou na sua etiologia fatores hormonais e fatores de hábito de vida, principalmente no que se refere à redução de atividade física e aumento de peso. Dessa forma, é um assunto bastante relevante para um ginecologista nas próximas décadas, porque certamente todos os ginecologistas terão oportunidade de ter contato com essas pacientes ao longo da sua vida e precisarão aprender a fazer o diagnóstico e ter noções de como essa doença é conduzida quando diagnosticada. É um tema de bastante relevância na prática da nossa especialidade. Como é feita a investigação do endométrio atualmente? Qual é o consenso? Ainda não temos nenhuma evidência de que o rastreamento de mulheres assintomáticas traga benefício na condução dessa doença. Então, hoje, nós ainda recomendamos que a investigação do endométrio seja feita em situações especiais em mulheres que têm sintomas, que é o sangramento na pele e na pós-menopausa, o sangramento anormal na pele e na pós-menopausa, e qualquer sangramento na pós-menopausa. Eventualmente, em situações mais raras, como síndromes genéticas conhecidas como a síndromes de linte, em que se recomenda uma vigilância endometrial a partir dos 35 anos. Os métodos de investigação do endométrio são, hoje, a imagem, a ultrassonografia e a amostragem histológica constituem os dois métodos essenciais na investigação do endométrio quando se tem indicação. Quando se tem o sangramento na pós-menopausa, é bastante conhecido que a maioria das condições, situações, não são situações de câncer de endométrio, que o câncer de endométrio corresponde a cerca de 10%, 10% do total das mulheres que têm sangramento na pós-menopausa, mas que é a situação que precisa ser diagnosticada. Em geral, as outras condições são condições que não trazem um risco imediato para a vida da paciente. E, em geral, o sintoma é um sintoma autolimitado, que traz algum desconforto, mas não é em si uma necessidade de intervenção, como, por exemplo, o sangramento anormal durante o menátrio. Mas o foco, então, o principal, quando você tem o sangramento anormal na pós-menopausa, é descartar, ou fazer o diagnóstico diferencial dos tumores malignos do endométrio ou das lesões precursoras. As outras alterações são importantes, mas elas, em geral, não são ameaça à vida da paciente. Nesse contexto, a maioria dos guidelines têm duas abordagens que são factíveis num primeiro momento. Obviamente que a paciente deve ser examinada. Então, a paciente com sangramento anormal deve ser examinada. É uma indicação formal de exame ginecológico. Então, quando o médico generalista atende essa paciente, ela tem que ser submetida ao exame ginecológico. Não há nenhum guideline ou nenhuma evidência que essa paciente possa ser encaminhada diretamente para exames, sem o exame ginecológico. Em especial no nosso país, porque embora o câncer de endométrio, ele tenha sua incidência crescente, ele ainda é cerca de três vezes menos comum do que o câncer de colo do útero. E o câncer de colo do útero tem como sintoma importante sangramento. Então, a gente só vai discutir esses fluxogramas de diagnóstico diferencial de sangramento na pós-menopausa após o exame ginecológico, excluindo uma lesão do trato genital inferior. Não é incomum a gente receber paciente no ambulatório com ultrassonografia mostrando esse pensamento endometrial quando a gente vai examinar um câncer de colo. Isso é uma situação mais ou menos inadmissível em ginecologia. Então, tudo isso que a gente discute é depois de um exame clínico mostrando que não há lesão no trato genital inferior, especialmente o colo do útero. Nessa situação em que a mulher tem um sangramento anormal na pós-menopausa e que o exame ginecológico não mostra nenhuma lesão no trato genital inferior, existem duas abordagens possíveis para o colega ali diante da paciente. Ele pode solicitar uma ultrassonografia transvaginal, que é aceitável, mas ele pode também fazer uma biópsia ambulatorial antes da ultrassonografia. E essa conduta tem sido recomendada ou predominantemente recomendada em diversos serviços no mundo todo. Se você segue o fluxograma da ultrassonografia transvaginal como primeiro método, aí o que nós temos é que as pacientes com endométrio fino e irregular são mantidas em observação, porque o risco de uma lesão maligna ou pré-maligna é muito baixo, e as pacientes com endométrio maior do que 4 milímetros são submetidas à amostragem histológica, a coleta de biópsia. No caso das pacientes que seguem o fluxograma de biópsia ambulatorial como primeira investigação, se o diagnóstico for de uma lesão maligna ou pré-maligna, ela é encaminhada imediatamente para um serviço de estadiamento e tratamento. Se for benigna, claramente benigna histológica, ela pode ser mantida em observação, e se tiver um ressangramento, aí sim ela é colocada no fluxograma da ultrassonografia transvaginal. Se a biópsia for inadequada, também a ultrassonografia transvaginal se impõe. No nosso serviço, nós temos disponibilidade da ultrassonografia transvaginal para ser feita no mesmo dia, então normalmente a gente segue esse fluxograma. Aqui, um aspecto importante em termos de diagnóstico é fazer o diagnóstico o mais rápido possível, com o mínimo de passos possível. Então, para paciente que tem um câncer, o melhor fluxograma de diagnóstico é esse. que ela faz uma biópsia, recebe o diagnóstico e vai para o serviço de tratamento imediatamente, no menor tempo possível. Então, a questão de se indicar uma ultrassonografia transvaginal como primeiro método, depende da disponibilidade do método e do tempo que isso vai demorar. Se você vai fazer um pedido de uma ultrassonografia para ser feita daí um mês e a paciente retornar depois de mais um mês, para depois disso decidir qual é a biópsia, seguramente ela tem vantagem em seguir o fluxograma da biópsia ambulatorial, caso ela tenha o diagnóstico de câncer no final. Isso é relevante por quê? Porque a maioria das outras condições não é condição que tenha urgência de diagnóstico. Então, o que tem urgência de diagnóstico realmente é o câncer e a lesão pré-malíngua. O que é menos efetivo do ponto de vista de fluxo, é o fluxo que faz ultrassonografia e indica a esteroscopia com biópsia para todo o espessamento. Esse fluxo realmente não é adotado praticamente em nenhum país do mundo. Após uma ultrassonografia indicando a biópsia do método espesso, é muito vantajoso você fazer a biópsia ambulatorial em termos de rapidez, em termos de morbidade, em termos de eficiência para diagnóstico de câncer. Reservando a esteroscopia para situações em que ou a biópsia falha, ou então a biópsia ambulatorial é impossível. Por exemplo, quando você tem uma estenose do canal cervical e não consegue fazer o procedimento de biópsia. Mas na mulher que sangra, isso é bastante raro. Se ela teve um sangramento, a maioria das vezes o colo é pérvio a biópsia de pipeli, que tem menos de 3 milímetros de espessura. Menos que uma escovinha de coleta de citologia do cervical. Então, o que se recomenda hoje em termos de investigação é buscar o fluxo que produza o diagnóstico de câncer quando ele estiver presente de forma mais rápida, é com o mínimo de passos possível para que você tenha o atendimento dessa paciente no serviço especializado o mais rápido possível. Bom, e feito o diagnóstico, aí ela chega para a gente. Em geral, a gente tem recebido as pacientes no ambulatório, a maioria delas já com o diagnóstico. Quando a gente não recebe com o diagnóstico, a gente faz a ultrassonografia e a biópsia no dia do caso novo, para que a gente tenha esse diagnóstico aí no máximo em duas semanas e possa indicar o tratamento adequado. Para o tratamento do câncer de endométrio, existem desafios importantes. Um deles é selecionar efetivamente pacientes que têm aumento de risco de recorrência e que vão se beneficiar de tratamento complementar, em especial radioterapia ou, eventualmente, quimioterapia. E, ao mesmo tempo, evitar o tratamento excessivo, porque esses tratamentos são mórbidos e com comorbidades que afetam a vida da paciente e a qualidade da vida da paciente por longo tempo, evitar tratamento excessivo em mulheres de baixo risco de recorrência. Adicionalmente a isso, pela epidemiologia da doença, há desafios adicionais, como diabetes, hipertensão, obesidade, que são comorbidades que dificultam o primeiro procedimento, que é o procedimento cirúrgico, e muitas vezes acrescentam morbidade ao procedimento e risco ao procedimento. Então são alguns desafios que a gente lida no dia a dia da condução desses casos. Nesse contexto, a história do tratamento do câncer de endométrio, ela tem evoluído, no sentido principalmente de se personalizar o tratamento e reduzir o impacto ou a morbidade dos métodos utilizados. Até a década de 70, predominava a radioterapia externa como método de tratamento do câncer de endométrio, que é o mais antigo. Deve lembrar que os professores preconizavam examinar os pacientes, fazer esterometria, se o útero fosse maior, por exemplo, do que 8 centímetros de esterometria, já se indicava radioterapia sem cirurgia. A partir dos anos 80, no Congresso da FIGO, no Rio de Janeiro, acho que em 88, passou-se a operar predominantemente essas pacientes com o intuito de se estadiar e fazer radioterapia pós-operatória em casos selecionados. A partir... Daí, o que se tem visto é uma redução progressiva da indicação da radioterapia ao longo do tempo para situações mais graves, à medida que vários estudos nos anos 2000, no começo dos anos 2000, mostraram que a radioterapia em si não era responsável por aumento de sobrevida e ela poderia ser restringida a situações de maior risco e os casos de menor risco poderiam ser observados. irradiados, eventualmente, caso tivessem recorrência. Atualmente, o que nós temos visto é uma progressão importante, assim como toda a oncologia, em especial a ginecologia oncológica, no sentido de personalizar os tratamentos baseado em classificações mais detalhadas dos tumores, principalmente utilizando classificação molecular. Os tumores ginecológicos, em geral, são tumores muito heterogêneos e tumores de mesma histologia têm comportamentos diferentes de acordo com suas classificações moleculares. Câncer de mama, isso já é uma situação bem estabelecida, mas o câncer ginecológico, em especial no câncer de endométrio, agora um pouco mais para o câncer de ovário, isso tem ganhado importância. Existem, pelo menos, quatro grandes grupos moleculares de tumores de endométrio que têm comportamento em termos de período ou intervalo livre de doença e de sobrevida distintos. Eu não vou entrar em detalhes a respeito desses subgrupos moleculares, mas é importante saber que eles existem e que nós, gradativamente, vamos passando a utilizá-los na definição de tratamento, principalmente do tratamento pós-operatório. Essas classificações, elas derivam principalmente da divulgação do Atlas dos Tumores Humanos, do TCGA, que mapeou um grande número de tumores, ou sequenciou um grande número desses tumores e associam essas alterações, as diversas alterações com os desfechos, sobrevida livre de doença e sobrevida global. Bom, mas e qual é o papel da cirurgia? O nosso foco principal no manejo dessa doença é a cirurgia, né? É o treinamento do residente, a execução dessa cirurgia, e a execução, o aprimoramento dessas técnicas no nosso serviço, aí ao longo do tempo, para dar o melhor benefício às pacientes, o melhor benefício para as pacientes do nosso serviço, e o melhor treinamento para os nossos residentes, para que eles possam atender bem essas pacientes em todo o nosso país. A cirurgia, ela tem um papel essencial no estadiamento e tratamento das mulheres com doença inicial, confinada ao útero, que constitui mais de 80% dos casos no momento do diagnóstico, principalmente se o diagnóstico é feito a tempo e o encaminhamento dessas pacientes é feito de forma a economizar, a não ter um atraso muito grande. Esse é o problema do nosso serviço, nós recebemos pacientes com sintomas de longa duração, né? Às vezes, mulheres com mais de seis meses, nove meses de sintoma, e com fluxos de diagnóstico bastante inefetivos, aí, antes de elas chegarem ao nosso serviço, isso é um problema. Nós recebemos um número não desprezível de tumores, de certa forma, negligenciados ao longo do tempo e que dificultam o tratamento inicial. Bom, mas, em geral, cerca de 80% dessas pessoas têm doença confinada ao útero no momento do diagnóstico, e aí a cirurgia tem papel essencial, tanto para estadiar de forma mais detalhada, como para o tratamento. Em algumas situações de tumores mais avançados, daqueles que já envolvem o colo, por exemplo, no momento do diagnóstico, a cirurgia continua tendo um papel, mas, em geral, ela é um papel a posteriori, né? Inicia-se um tratamento ou com quimioterapia ou com radioterapia, e depois a cirurgia é realizada. E naqueles casos de doença muito avançada, né, doença exterterina, doença abdominal, eventualmente a cirurgia pode ter um papel de definição do sítio primário, porque esses tumores mais avançados eventualmente poderiam estar começando no ovário, e citorredução, que seria a remoção de parte da doença, ou da maior parte da doença, para facilitar o tratamento quimioterápico a posteriori, principalmente nos tumores de mais alto risco, né, aqueles semelhantes ao tumor de ovário, com anomalias moleculares na P53, por exemplo, do tipo seroso. A cirurgia, ela tem uma grande importância geral no manejo do câncer de endométrio. Essa figura aqui mostra que, quando a cirurgia é feita, tá, com mais, aqui, mais de 20 semanas, né, após o diagnóstico, quando há um atraso da cirurgia, há um aumento importante na mortalidade pela doença, tanto nos tumores de baixo risco, quanto nos tumores de alto risco. Tanto baixo risco quanto alto risco, se você posterga muito a cirurgia, você tem perda de sobrevida mesmo. Então, fazer a cirurgia no tempo correto, ou o mais rápido possível, é muito importante para o manejo e para a linha de cuidados desses pacíficos. A cirurgia que se faz é a estereotomia extrafacial, com salpingoforectomia, na maioria dos casos, na pós-menopausa, a preservação de ovário é até possível, mas, em geral, ela não é feita. Tem mulheres muito jovens, com tumores muito iniciais, eventualmente você poderia preservar os ovários, mas, em geral, na pós-menopausa não faz nenhum sentido, né? Em geral, na paciente com câncer de endometria, a cirurgia indicada é a estereotomia extrafacial, com salpingoforectomia bilateral e a amostragem linfonodal. Esse é um estudo que foi feito aqui em 2009, onde se demonstrou que cirurgias ampliadas para tumores restritos ao útero não tem sentido. Então, não tem sentido você dissecar paramétrio ou você fazer ressecção extensa de vagina para essas pacientes. As pessoas podem ser tratadas adequadamente com a estereotomia extrafacial. A questão, outro aspecto que também é bastante discutido é a questão do papel da linfadenectomia, que por um período foi aplicada extensamente e sistematicamente a todas as pacientes com câncer de endometria, mas que hoje nós temos também desescalado esse tratamento. No último guideline da ESGO, que é a Sociedade de Ginecologia Oncológica Europeia, a linfadenectomia, ou seja, a retirada dos linfonodos todos, ela estaria restrita a situações onde você tem suspeita intraoperatória ou por imagem de comprometimento desses linfonodos, quando você tem comprometimento macroscópico do ovário, você está operando a paciente, você tem lá um ovário aumentado e claramente comprometido por tumor, quando tem o linfonodo comprometido macroscopicamente também no intraoperatório, ou eventualmente tumores de maior risco, que são mais raros e que invadem profundamente o miométrio. Quando você tem esse tipo de indicação, que é na minoria dos casos, o que se indica é a linfadenectomia sistemática, abordagem pélvica e paraórtica. Então a linfadenectomia pélvica sistemática ela praticamente não tem papel mais no manejo do câncer de endomédio. Isso é claramente demonstrado em estudos clínicos. Nós temos aqui na primeira figura um estudo chamado Estudo ASTEC, que num segmento de seis anos aqui, mostra que mulheres sem comprometimento, sem aqueles critérios que eu mostrei na slide anterior, não tem nenhum benefício em termos de sobrevida, de se fazer a linfadenectomia pélvica sistemática. Nem sobrevida e nem de recorrência. Então essa é uma evidência que é bastante clara na literatura. No entanto, o comprometimento linfonodal ele é um fator de definição de adjuvância, de definição do risco de recorrência da paciente e, portanto, de indicação de radioterapia e de quimioterapia. A maioria dos estudos mostra que a imagem em si não é um fator, não consegue definir isso claramente. A gente pode utilizar risco de comprometimento linfonodal baseado em aspectos do útero, da paciente, mas o que se tem o que tem ganhado mais popularidade e o que tem sido mais aceito atualmente, inclusive, nos guidelines é a realização do linfonodo sentinelo. Ele pode ser feito na cirurgia convencional ou laparoscópica com a injeção de azul, que pode ser feita em dois, às nove horas e às três horas ou em quatro pontos do colo uterino, como mostrados nessa figura. Injeta-se logo que você faz a anestesia da paciente e depois, enquanto você faz o preparo da paciente, a anticepsia, o posicionamento, é tempo suficiente para que esse contraste ocorrente alcance as cadeias linfonodais e você segue o principal duto, que em geral segue o trajeto da artéria uterina e identifica aí o primeiro linfonodo ou os primeiros dois linfonodos corados em azul e remoto. Se você tem a fluorescência disponível, você pode usar a indiocianina verde, que é talvez até um pouco mais efetivo, mas você precisa da fluorescência. Pode ser por laparoscopia, mas em geral está mais disponível na cirurgia robótica. No nosso serviço nós temos adotado sistematicamente o linfonodo sentinela com o azul. Nós padronizamos a técnica nos últimos anos e a gente tem tido um sucesso bastante grande, principalmente em localizar o linfonodo. A literatura confirma essa questão da segurança do linfonodo sentinela para estadiamento, inclusive ele é superior à dissecção linfonodal pélvica para detecção de linfonodos comprometidos, por quê? Porque às vezes o linfonodo sentinela está fora da pélvica e ele não seria alcançado pela linfadenectomia sistemática e a outra questão é que como um ou dois linfonodos de cada lado, o patologista tem condições de fazer o que a gente chama de ultra-stage, tem condições de fazer múltiplos cortes no linfonodo e identificar metástases que eventualmente ele não identificaria se ele tivesse que examinar 20 linfonodos e fosse fazer um ou dois cortes só de cada lado. Então é um consenso isso, gente, eu acho que a gente já pode considerar um consenso de que a melhor forma de se abordar a avaliação linfonodal intraoperatória de pacientes sem aquelas características que indiquem linfadenectomia pélvica e paraótica é a biópsia do linfonodo sentinela que pode ser feita efetivamente com azul com baixo custo nenhuma tecnologia ou se a gente estiver fazendo a cirurgia robótica com a indiocianina verde. Esse é um outro ponto que eu acho que é uma evolução bastante importante no cuidado dessas pacientes que é a introdução da cirurgia minimamente invasiva principalmente a partir do final dos anos 90 com a introdução da videocirurgia e a possibilidade de se fazer cirurgias maiores em equipe e mais recentemente com a introdução da cirurgia por telepresença cirurgia robótica com o sistema da VINTE principalmente. A cirurgia minimamente invasiva tem vantagens claras sobre a cirurgia convencional principalmente em termos de redução de complicações tanto intraoperatórias pós-operatórias precoces e mesmo pós-operatórias tardias e de ganho em termos de qualidade de vida dessas pacientes. Lembrando são pacientes obesas muitas vezes diabéticas com alto risco de complicação da eficiência de feridas e a utilização da via minimamente invasiva reduz muito essa morbidade o que vai contribuir até para um certo ganho de sobrevida em serviços em estudos observacionais. Aqui tem um estudo clínico LAP2 que comparou a sobrevida de mulheres tratadas por laparotomia e laparoscopia é igual então não há prejuízo oncológico de se utilizar a laparoscopia e em estudos observacionais tem uma vantagem da cirurgia minimamente invasiva isso aqui é a nossa casuística aqui levantada pelo Lissério no mestrado dele mostrando que quando a gente trata os pacientes com videocirurgia a gente tem até uma melhora de desfecho oncológico isso ocorre mais em estudos observacionais mais mundo real então o que a gente tem estudo clínico confirmando a segurança oncológica tem estudos de mundo real mostrando que isso realmente é assim e se houver alguma coisa diferente em termos de prognóstico é para melhor e não para pior como ocorre no câncer de colo do útero câncer de colo do útero não é seguro você fazer o tratamento videolaparoscópico ou minimamente invasivo no nosso serviço a gente conseguiu ao longo dos últimos anos implantar essa técnica e hoje esse ano a grande maioria das pacientes que tem sido operadas tem sido operadas por videolaparoscopia e assim a gente vê no ambulatório o benefício disso é claro acho que o pessoal que dá plantão na UE também vê o benefício claro a redução de pacientes que necessitam de internação por complicações pós-operatórias isso é assim no mundo todo essa é uma casuística da Noruega e aqui tem um aspecto adicional a cirurgia minimamente invasiva com laparoscopia é um pouco trabalhosa sabe porque a paciente geralmente é muito obeso tem que ter bastante paciência cirurgia oncológica na verdade é uma cirurgia de paciência não é uma cirurgia que você vai lá para sair rapidinho ou fazer muito correndo não é isso tem que ser uma cirurgia feita com cuidado com aspectos técnicos muito bem definidos e com bastante capricho cirurgia oncológica é assim e isso é um pouco desafiador por laparoscopia agora com a introdução de cirurgia robótica isso fica bem mais fácil e esse estudo aqui da Noruega mostra que lá em 2005 por exemplo a grande maioria das pacientes tratadas por câncer de endométrio era tratada por laparotomia depois com a introdução da laparoscopia foi se invertendo mas chegou a uma estabilidade de cerca de 20% das pacientes sendo tratadas por via minimamente invasiva só por laparoscopia mas a introdução da cirurgia robótica deu um grande salto na opção dos cirurgiões por via minimamente invasiva de forma que hoje menos de 10% das pacientes com câncer de endométrio naquele país são tratadas por via convencional e a grande maioria por via minimamente invasiva predominando a cirurgia robótica cirurgia robótica ou videolaparoscópica não tem muita diferença do ponto de vista de desfecho nem intra nem pós-operatório e nem oncológico mas tem diferença do ponto de vista de facilidade técnica a partir do momento que você maneja bem a a maquinaria do robô para fazer a cirurgia em si é mais fácil e mais fácil de aprender é mais fácil de aprender então isso faz com que mais pessoas passem a fazer ou utilizar o método operado a paciente o próximo desafio é definir se ela tem ou não indicação de um tratamento complementar hoje nós tem vários guidelines mas o que eu acho mais interessante o que a gente tem aplicado no ambulatório é aquele que divide a paciente em cinco categorias baixo risco risco intermediário risco intermediário alto alto risco e risco avançado nós temos aqui um fluxograma de classificação que a gente utiliza se a gente já tiver nós ainda não temos a classificação molecular disponível a gente consegue utilizar a classificação molecular para definir risco se nós não tivermos a classificação a gente utiliza os dados clássicos de tipo histológico grau histológico estadio estágio e a embolização angiolinfática com base nesses nesses aspectos aqui a gente define onde a paciente está a grande maioria das pacientes é baixo risco ou risco intermediário com a classificação molecular o que é interessante é que a gente consegue trazer algumas pacientes que antes eram classificadas como risco intermediário alto para baixo risco e reduzir indicação de tratamento e eventualmente introduzir quimioterapia num grupo bem menor de pacientes que eventualmente não seria tratada por quimioterapia se a gente não tivesse a classificação molecular como tumores iniciais com T53 anônimo mas isso é bem rápido tá é mais comum ao contrário você utilizar a classificação molecular e reduzir a necessidade de tratamento adjuvante do ponto de vista de tratamento adjuvante aquelas mulheres que tem baixo risco segundo aquela classificação que foram operadas adequadamente adequadamente estadiadas não precisam de tratamento adjuvante não precisam de radioterapia não precisam de quimioterapia não precisam de hormonoterapia pacientes que são classificadas como risco intermediário que é o segundo o grupo mais frequente não é o mais frequente o mais frequente é o baixo risco se beneficiam de bracterapia vaginal não para melhorar a sobrevida mas para reduzir a recorrência e se forem muito jovens o que também tem sido uma tendência na redução da idade do aparecimento dessa doença em função do aumento da obesidade e da diminuição da fertilidade elas poderiam ser observadas se forem mais jovens se tiverem menos de 60 anos por exemplo aí a partir daí as pacientes começam a receber sistematicamente tratamento adjuvante se ela for de risco intermediário alto ela pode ser tratada com bracterapia vaginal se o estadiamento linfonodal for negativo a importância do estadiamento linfonodal nesses casos assim o linfonodal se não tiver o estadiamento linfonodal por exemplo se for operada por um ginecologista geral o estadiamento não foi feito adequadamente a paciente vai precisar fazer radioterapia na maioria das vezes então aqui passa a ter mais importância ainda o tratamento em um serviço especializado no alto risco sempre vai irradiar e fazer quimioterapia fazer só quimioterapia pode ser uma opção em alguns casos de tumores específicos como tumor seroso de alto grau ou tumor P53 mutado se você tiver a classificação molecular naqueles casos avançados aí o tratamento é individualizado multidisciplinar é fundamental no serviço de terciário a presença da equipe multidisciplinar que possa discutir individualizadamente esses tratamentos em geral essas pacientes são pacientes que já tem comprometimento da sua performance muitas vezes mesmo tendo indicação de quimioterapia a gente não consegue fazer por conta de performance então é fundamental que você tenha ali o seu colega oncologista clínico que te ajude a amaminjar nessa situação dessa forma eu tentei trazer o que a gente tem de mais atual e como a gente trabalha no ambulatório e os quatro principais pontos que eu levanto aí são primeiro do ponto de vista de investigação mais do âmbito do ginecologista em geral racionalizar a investigação priorizando os métodos com base na sua efetividade para o diagnóstico de lesões neoplásicas ou pré-neoplásicas e redução do tempo para o diagnóstico possibilitando um encaminhamento o mais rápido possível dessa paciente para o tratamento em si as pacientes que tem indicação de cirurgia que são a grande maioria utilizar a cirurgia minimamente invasiva acho que isso é definitivo na literatura exceções que você vai fazer cirurgia convencional utilizar a biópsia de linfonodo sentinela para o estadiamento linfonodal acho que isso também é um consenso nesse contexto isso já é melhor tanto na minimamente invasiva quanto no no linfonodo sentinela isso é melhor feito em centros especializados existe alguma discussão sobre o papel do ginecologista geral no tratamento do câncer de endométrio mas em especial com essa questão de se utilizar a cirurgia minimamente invasiva de se fazer estadiamento linfonodal com linfonodo sentinela e de se fazer classificação molecular para definição de adjuvância eu acho que as pacientes se beneficiam de tratamento em centros especializados todas elas agora pacientes de alto risco ou com tumor avançado aí não há dúvida nenhuma que ela deva ser tratada em serviços especializados bom pessoal eram esses os aspectos que eu queria trazer para a atualização não é uma aula completa mas para a atualização e eu fico à disposição tanto para questões ou tem aí meu e-mail se alguém quiser algum aspecto mais em particular obrigado Francisco excelente atualização professora Carolina Salles já levantou a mão bom obrigado Francisco pela atualização a gente